Muito boa noite a todos, desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Amados desde já, peguem o seu exemplo bíblico e abram a mesma no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 28. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder ministrar aqui, nesta linda cidade de Minguaguazu, no país do Paraguai. É uma oportunidade incomensurável. Quero tributar a Deus, honra e glória, agradecer a pessoa do nosso querido pastor e amigo, pastor Cássio Fortes. Um abraço, meu caro, que está lá no estado do Maranhão, assim também como a sua esposa, a nossa querida pastora Márcia. Quero fazer a menção também ao nome do pastor Auri, a da sua esposa também, a missionária Simone, que cedeu o espaço para que pudéssemos estar aqui nesta noite. Também ao pastor Anderson Pereira, que está dirigindo esse lindo trabalho. A todos os pregadores, cantores, que tiveram oportunidade nesta noite. Amém? Sem delongas, capítulo 28, versículo 28. Você que encontrou comigo, fique de pé, apenas um versículo para lermos nesta noite. O texto bíblico nos diz, Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Digam comigo o seguinte tema a ser tratado nesta noite. Águias missionárias. Águias missionárias. Alcançados por missões. Aplauda Jesus nesta noite. Tome assento. Serei obediente ao tempo a quem é me dado. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Pastor Volney Boroli, meu caro amigo, Deus vai te usar, viu? Amados, logo após esta ministração, fiquem até o final. Pastor Volney é o preletor oficial, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Amém? Amados, olhem para cá, por favor. Nós sabemos que desde os tempos mais antigos e remotos, Deus sempre estipulou um projeto salvífico para o coração do homem. A saber que esse projeto salvífico, ele já culmina desde o Gênesis. Quando o homem peca e falha diante do nosso Deus, percebemos que o Criador já havia constituído vestes de pelos de animais para Adão. O mesmo havia confeccionado por meio de folhas de figueira, quando havia pecado diante dos olhos do Senhor. O mesmo se sentiu triste, contristado. E consequentemente, o Senhor já tinha dado um passo à frente e lhe mostrado algo que iria mais à frente ser um projeto redentor e salvífico. A saber que no próprio texto do Gênesis, existe uma expressão que diz que sobreveria alguém que irá pisar na cabeça da serpente. Isto fala-se e remete-se ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador dos céus e a terra. E que consequentemente veio à terra para culminar esse projeto. É sabido de vós outros que quando vai se passando gerações e gerações, Deus vai usando homens para notificar o seu projeto. É sabido de vós outros que esse projeto já começa desde os patriarcas. Dentre eles, nós poderíamos mencionar a figura de Abraão. Poderíamos também mencionar a figura de nada mais, nada menos Moisés. E consequentemente, mais à frente, também a figura de Josué. Geração vai, geração vem, se levanta a geração dos juízes. E aí então é constituído mediante a 15 juízes que vão fazendo o propósito de Deus ser concretizado. Mas logo após então, vem o projeto da monarquia. E dentro dessa monarquia, o primeiro rei é por nome Saul. O segundo rei é por nome Davi. E o terceiro rei é por nome Salomão. O cisma vem, existe uma divisão no Reino do Norte e no Reino do Sul. Jeroboão fica com demais tribos, Roboão também com outras tribos. E consequentemente, vem uma geração de reis, a qual culmina no Reino do Norte e no Reino do Sul. É sabido de vós outros que o tempo vai se passando. E o projeto salvífico vai se culminando no Novo Testamento. É aí então que começamos a falar sobre a obra missionária. E do projeto a qual Jesus Cristo, por meio do Evangelho, começa a trazer para esta geração. A primeira pergunta que não quer calar é a seguinte. O que significa o termo ou expressão do Evangelho? Evangelho é nada mais, nada menos que a revelação do Pai para a humanidade. Evangelho vem de uma palavra no grego, Evangelho, que quer dizer boas novas. É o comparativo de um navio granelheiro que vai levar boas notícias para aqueles que não têm. É aí então que se culmina a geração apostólica, ensinada, lecionada, discipulada por Jesus. Que vem trazendo o Evangelho e preparando uma nova geração. Para que consequentemente venha pré-pagar as boas novas do Rei. E é aí então que eu começo a aplicar essa mensagem para você que está aqui nesta noite. Que veio ouvir uma palavra sacalada, poderosa, vivadora, transformadora na sua vida. Olha para cá nesta noite. O meu Deus que é o teu Deus está dizendo para você. Por meio do Evangelho de Cristo Jesus nós fomos alcançados. Por meio dessa graça maravilhosa ele mudou a nossa vida e mudou o nosso contexto. E se você acredita nessa palavra profética, por favor levante a tua mão nesta noite. Glorifique a Deus porque nós temos motivo de sobra. Nós fomos alcançados por meio dessa graça redentora. Que transformou a minha vida, a tua vida, a nossa vida. E nesta noite em Miguaguazu, por meio do Congresso Colheita de Almas. Esta palavra vem despertar o nosso interior. Por quê? Porque do jeito que está não ficará. Nesta noite eu vim lhe trazer uma palavra profética. Uma revelação oriunda do trono de Deus para a tua alma. Para a tua vida, para o teu coração. Talvez você passou por motivos difíceis. Talvez te tenha circunstâncias dos quais tentaram impedir que você viesse aqui. Mas nesta noite eu quero totalmente lhe dizer. Você é bem-aventurado. Sabes por quê? Porque a graça de Deus te alcançou. E essa graça que não te deixa, não te desampara. Esta aqui nesta noite, por favor, levante a mão. Muitos acreditam nessa palavra profética. Chega a tua mão para cima. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de despertamento. Jesus está na casa. Nós fomos alcançados por missões. E a palavra missões vem do latim missione. Que quer dizer tarefa e cubência a ser executada. Ou seja, o projeto missionário estava no coração de Deus. E há uma adagio que diz. Que missões se faz com os pés que vão. Com os joelhos que oram. E com as mãos que contribuem. Ou seja, ainda que você não vá contribuir. Ainda que você não possa ir. Seja um investidor da obra missionária. E eu entendo então que esta igreja. A igreja do Paraguai. Uma igreja a qual a sua sede está no Brasil. É uma igreja que aprendeu a fazer missões. Porque missões não é estar preso. Então somente ao seu local de origem. Mas missões é expandir o poder da palavra do Evangelho do Cristo. Missões é levar a palavra de Deus. A outras cidades, as terras longínquas. E por sinal até outras nações. E nós estamos aqui no Paraguai. Para incentivar a tua vida. Povo paraguaio. Deus está nos comissionando. A fazer missões. A orar por missões. E teceder por missões. A sermos instrumento missionário. Para propagar. Para me dizer. E enaltecer a tua palavra. Eu sou o primeiro nesta noite. Levante a mão quem acredita. Que esta palavra nesta noite. Não te deixa. Não te desampara. Não te perde vista. Ele te alcançou. Ele te alcança. E Ele não te deixará frustrado. Olha para cá. Como dizem os ingleses. Look at me for peace. Olha para cá por favor. Entendemos então que no projeto missionário. No novo testamento. Existe algo chamado Evangelho. E dentro do Evangelho existem quatro. Dentre os quatro. Cada um deles tem uma característica. A saber o primeiro Evangelho descrito. Segundo a tradição do novo testamento. Seria o Evangelho de Mateus. A saber que os teólogos dizem que o primeiro Evangelho. É o Evangelho de Marcos. E dentro do Evangelho de Marcos. Virão os Evangelhos sinópticos. Ou seja. Evangelhos de visão idêntica. Semelhante. Mas dentro da terminologia. Da tradição do novo testamento. Eu quero dizer que o Evangelho de Mateus. Tem uma característica muito importante. Olha para cá. E vem comigo. Primeira característica. Que é a seguinte. O Evangelho de Mateus. Foi escrito especificamente. Para o povo eleito de Israel. A saber que foi escrito por Mateus. E o seu nome no original hebraico. É Matityahu. Ele é também conhecido como Levi. E é também dentro dos apóstolos de Jesus. Ele era cobrador de impostos. E conhecia muito bem a situação do seu povo. Era mal visto por eles. Porque era publicano. Mas quando ele se encontrou com Jesus. A sua vida nunca mais foi a mesma. E quando ele escreveu o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus. Existe uma característica muito importante. Olhe para cá e vem comigo. A primeira característica do Evangelho de Mateus. É que logo no capítulo 1. Descreve a genealogia. Abordando uma genealogia real. Do qual sobreveria o nosso Messias. Mostrando então. Que a salvação vem dos judeus. E que por meio dos judeus. A salvação estaria a terra. Acessiva a todos. Mas vale lembrar então. Que esta salvação. Foi recusada. E foi desprezada. Pelo próprio povo judeu. Mas que me faz lembrar então. Que o Evangelho não é apenas para o povo de Israel. Mas para mim e para você. Para brasileiros. Para paraguaios. Para argentinos. Para uruguaios. Para venezuelanos. Para bovilianos. Para aleluias. Americanos. Para todas as nações europeias. E todas as nações de todo mundo. Porque o próprio Jesus. Havia nos ensinado. Portanto. E de pregar o Evangelho. A toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê. Está condenado. Ou seja. Olha para cá. O Evangelho de Cristo. Nos alcançou. E por ter nos alcançado. Somos maravilhados. Por essa imensa graça. Que é um favor imerecido. Que mudou a minha vida. Que mudou a tua vida. E deem nessa noite. Olha para cá. Por meio dessa palavra. Nós estamos de pé. Porque essa palavra. Manifesta fé. E quantos acreditam nisso. Por favor. Levante a tua mão. E glorifique. Jesus está neste lugar. Esta graça. Nos alcançou. A segunda característica. Está no Evangelho. De São Lucas. E o Evangelho. De São Lucas. Ele é destinado. Para o povo grego. E dentro do Evangelho. De São Lucas. Ele prega. Para a comunidade culta. Intelectual. Para os grandiosos. Dessa terra. Lucas é médico. Historiador. Caminha com o apóstolo Paulo. É narrador. De suas aventuras. Missionárias. E esse mesmo Lucas. Tem uma experiência. Que é segundo a tradição. Muda a sua vida. Por quê? Porque quando o Lucas. Vem alguém que é curado. E ele como médico. Achava que aquilo. Era impossível. A sua vida. Nunca mais. Foi a mesma. Mostrando então. Olha para cá. Que Jesus. Surpreende. As nossas expectativas. Aplicando essa mensagem. Para mim e para a tua vida. Nessa noite. Eu quero tão somente lhe dizer. Talvez muitos que entraram aqui. São vitimados por missões. Tiveram suas vidas transformadas. Alcançadas por meio de uma cura. De um milagre. Por meio de uma palavra. Que mudou o teu contexto. E mudou a tua vida. Então nessa noite. Eu quero tão somente incentivar você. É por meio dessa transformação. Que vem do grego. Da palavra metanoia. Que quer dizer mudança. De postura e de comportamento. Que ele mudou a sua vida. E te alcançou. Então nessa noite. Por favor. Você tem motivos de sobra. Para glorificar. Para exaltar. Para bem dizer. Para enaltecer ao nosso Deus. Que vive para todos sempre. Ei. A palavra de Cristo. Alcançou a nossa vida. E do jeito que está. Não vai ficar. Ei. Nessa noite. Você foi alcançado. Vitimado. Alvejado. Pela palavra de Deus. Que nos incentiva. A fazermos missões. A terceira característica. Vem do evangelho. Evangelho esse. De São Marcos. São Marcos. Ele vai escrever. Para a comunidade. Específica romana. Que era a comunidade. Que estava no império. Em vigor. São Marcos. Escreve. Para essa comunidade. Que por sua vez. Tinha todo o poder. Do império romano. E consequentemente. Não era tarefa fácil. Pois os romanos. Haviam dominado. Haviam de alguma forma. Colocado o vitupério. Do seu império. Diante de todas as nações. Nações essas. Que estavam. Localizadas na Europa. Em grande parte. Da Ásia Menor. E assim também na África. Quem nunca ouviu falar. A seca do império do César. O grande império romano. Este império em vigor. Que Jesus aparece no cenário. Aproveitando as vias romanas. Aproveitando a linguagem do grego. Que é uma língua universal. Do qual os judeus. Cretenses. Até mesmo os romanos. Também tinham conhecimento. Dessa língua. Mostrando então. A universalidade do evangelho. Para que pudesse propagar a palavra. É aí então. Que eu começo a perceber. Que o evangelho de Marcos. Ele tem essa característica. Para apresentar ao povo gentil. De que assim como os judeus. Foram alcançados. Os gentios. Também tem a mesma oportunidade. É aí então. Que me faz entender. Que o evangelho. Ele é universalizador. Ou seja. Ele não está apenas destinado. Para o povo judeu. Ele está destinado. Para todo aquele. Que nele crê. Para todo aquele. Que de fato acredita. Que Jesus Cristo. É o filho de Deus. E aí então. Me faz lembrar. A quarta característica. No evangelho de João. Que está escrito. No capítulo 1. Versículo 11. A saber. E ele veio para os seus. E os seus não receberam. Mas para todos aqueles. Enquanto receberam. Deles o poder. De se tornarem filhos de Deus. Enquanto escrevem seu nome. Nessa noite. Eu quero tão somente lhe dizer. A graça te alcançou. Você é filho. A graça te alcançou. Você é filha. A graça nos alcançou. Somos igreja. E por sermos igreja. Valorizamos missões. Porque dele. Por ele. Para ele. São todas as coisas. Migo, Aguazul, Paraguai. Levite a tua mão. E glorifique. Porque ele está neste lugar. Esta quarta característica. Me faz lembrar. Que missões. É. A vontade de Deus. Cumprindo em nós. Aos anjos. Não foi dado ao poder. Nem a primazia. De pregar o evangelho. Me faz lembrar o senhor. Uma experiência que eu tive. Na Argentina. Ano passado. A qual preguei. Numa cidade. Chamada Porto Iguazul. E ali. O senhor. Falou fortemente. Ao meu coração. Dizendo. Que missões. Não é para qualquer um. Eu vi um jovem. De 13 anos. E o nome dele. Se chama Polito. E eu vi o pastor. Alexandre. Falando. Com os jovens. E o menino. De 13 anos. Ele considerava. E chamava. De diácono. Polito. E eu pude ver. No rosto. Daquele garoto. Que não sorria. A nenhum momento. E levava tudo a sério. Que o pastor falava. E o Espírito de Deus. Tocou o meu coração. E me trouxe um grande ensinamento. Olha para cá. E eu lhe direi. Nos tempos de angústia. E nos tempos de dificuldade. O Senhor. Torna meninos. Em homens. Ou seja. Olha para cá. Deus está dizendo. Para a minha alma. E para a tua alma. Que nos momentos. Da aflição da sua vida. Eu estou trazendo. Uma palavra missionária. Uma palavra evangelística. Para a tua alma. Porque você não sabe. O teu dia de amanhã. Assim o meu Deus. Deus manda lhe dizer. Nos tempos de angústia. E de dificuldade. Deus constitui meninos. Em homens. E nessa noite. Se você acredita. Numa palavra profética. Levante a mão. Porque eu vou profetizar. Deus está amadurecendo. O teu ministério. Está amadurecendo. A tua chamada. Do jeito que esta não vai ficar. Eu saí de uma cidade. Chamada Suzano. Na zona leste de São Paulo. Para profetizar. A nação paraguaia. Deus está te tomando. Pela mão direita. E vai amadurecer. O teu chamado. Quantos acreditam. Quantos acreditam. Deixa eu ver. Nessa noite. Deixa eu ver. Levante a tua mão. Fecha ela. E bate no peito. Dizendo. Eu recebo esta palavra. Ele mudou a minha vida. Há 18 anos atrás. Eu era roqueiro. E tinha uma banda de rock. Em Salvador, Bahia. Eu não só tinha perspectiva nenhuma. Mas Jesus entrou na minha vida. E mudou o meu contexto. O Evangelho tem poder para isso. E não esperava eu. Que hoje poderia estar aqui no Paraguai. Pregando esta palavra. E conhecendo vocês. Falando um pouco. Aleluia. Do que Cristo fez na minha vida. E do que Ele ainda há de fazer. Olha para cá. O Evangelho é tão poderoso. E tão transformador. Que o Evangelho muda o contexto social. Econômico. Político. Intelectual. Social. O Evangelho é tão poderoso. E tão poderoso. Que faz você sair do monturo. E assentar a meus príncipes. Eu estou profetizando nesta noite. Do teu amanhã. O Senhor cuida. O Senhor guarda. O Senhor protege. Então por favor. Pare de estar cabisbaixo. Desatinado. E entristecido. Achando que a sua vida não vai ter mudança. Eu profetizo hoje. Hoje é noite de arregaçar as mangas. Derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão. E erga a tua cabeça. Hoje o meu Cristo vai entrar em cena. E vai mudar esse contexto. Dentre os quatro Evangelhos. Combinam quatro símbolos. Dentre esses quatro símbolos. Está o clímax dessa mensagem hoje. O primeiro Evangelho de Mateus. Representa o leão. Diga comigo. Leão. E o leão fala sobre a tribo de Judá. Como já foi pregada pela reverenda Fátima. O leão fala sobre a voracidade. E a coragem. De lutar. E de não desistir. O segundo símbolo. Que representa o Evangelho. Que está no Evangelho de Lucas. Representa o homem. Diga comigo. Homem. E o homem representa a dádiva. A primogenitura da criação de Deus. Porque mesmo que Deus havia ainda criado os anjos. E os seres espirituais primeiros. Deus criou o homem. De uma maneira muito específica. Por quê? Criou das suas mãos. E soprou da sua narina. O fôlego da vida. Ou seja. Uma obra primais. Da sua criação. E não é à toa. Que o profeta Isaías havia dito. Que ele será chamado maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Mostrando então. Que o próprio Deus. O Emmanuel. Sobreveria. Diante de uma concepção virginal. E habitaria no meio dos homens. Para que pudesse ser experimentado de dores. E pudesse ter a mesma existência que nós. E compreender o homem. Na sua magnitude. Ou seja. Deus experimentou ser homem. E habitar entre nós. E propagar o Evangelho. E nos mostrar. Que nós podemos caminhar. Em um caminho de perfeição. Então o homem. É uma representação importante. Aos olhos de Deus. E mostra também. O quanto você é importante. Por que? Se é uma coisa. Que quer desvalorizar a minha sua vida. É o diabo. Como diz lá na Bahia. Na minha terra. Quando nasci. O diabo é safado. Ele veio para roubar. Para matar e destruir. Mas nessa noite. Povo paraguaio. Eu quero tão somente lhe dizer. A depressão não vai te alcançar. A tristeza não vai te dominar. O desemprego não vai falar mais alto. A falta de perspectiva. Não terá domínio sobre você. Porque o poder do Cristo. Por meio do Evangelho. Vai mudar o teu contexto. Vai mudar a tua história. Vai mudar a tua vida. E nessa noite. Eu estou profetizando. Você não sai da mesma forma. Porque a palavra de Jesus te alcançou. Olha para cá. Se é outra característica que eu aprendo. Leão. Homem. A terceira é boi. O boi é o animal que representa o Império Romano. E para quem não sabe. Quem trouxe o gado para o Brasil. Foram os portugueses. Porque no Brasil não havia gado. Eles tiveram que trazer muitos animais. Quando vieram para cá. É uma curiosidade interessante. E o boi é um animal latino. É um animal muito específico da região do Império Romano. E o boi também é uma figura que representa algumas divindades. E o boi também fala de prosperidade. Mas também fala de carne. Quando o boi está se remetendo. A figura do Império Romano. E consequentemente ao Evangelho de Marcos. Está dizendo que o boi foi alcançado. Ou seja. Os gentios que eram menosprezados. Desprezados. Que não tinham valor nenhum. Foram alcançados por Deus. Em meio a Cristo. E é aí então que eu entendo esse versículo. Do capítulo 28. Quando Paulo está na ilha de Malta. O mesmo está dizendo. E está pregando. E o texto diz. Capítulo 28. Versículo 26. Vá a este povo e diga. Ainda que estejam sempre ouvindo. Vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo. Jamais perceberão. Pois o coração deste povo. Se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os ouvidos. E fecharam os olhos. Se assim não fosse. Não poderiam ver com os olhos. Ouvir com os ouvidos. E entender com o coração. E converter-se. E eu os curaria. Portanto quero que saibam. Que esta salvação de Deus. É enviada aos gentios. Eles ouvirão. E depois que lhe disser isto. Os judeus se retiraram. Discutindo intensamente entre si. Se você não pegou a senha. Eu vou ser claro. Nesta noite. Paulo está pregando o evangelho. Para a comunidade judaica. Eles estão com o coração obstinado. E resistindo. Mas este mesmo Paulo. Que foi levantado. Para pregar aos gentios. Vai pregando para outros povos. E esses povos. Vão sendo alcançados. Por meio da pregação do evangelho. Igrejas são formadas. Na Ásia Menor. Na Ásia. E também no continente africano. A propagação do evangelho. Vai fazendo. Que o mesmo seja alcançado. Alvoraça. A comunidade judaica. Que não consegue entender. Já sou. É perseguido. Os demais perseguem. Ele dizendo. Estes que alvoraçaram o mundo. Chegaram até aqui. Ou seja. Eu começo a entender. Que o evangelho. Incomoda. Eu começo a entender. Que o evangelho. Atrapalha quem não quer. Que o evangelho. Aleluia. Essa é perturbação para os judeus. Que o evangelho. A loucura da pregação. Mas é esse evangelho. Que muda a vida. E que nos traz a vida eterna. E que certamente a salvação. Ou seja. Este evangelho. Nos alcançou. E por isso. Estamos alegres. Levante a tua mão. Nessa noite. Receba essa palavra. O evangelho. Muda contexto de vida. Glória. Já vou encerrar. Aleluia. Quando a pregação do evangelho. Alcança. Ela muda. E o último elemento. Evangelho de São João. Conhecido no hebraico. Como Ionaham. João é o discípulo mais novo de Jesus. João é o discípulo querido. E amado de Jesus. A João foi entregue. Diversas revelações. Dentre elas. A revelação do apocalipse. João escreve. Primeiro João. Segundo João. Terceiro João. E apocalipse. João é o último dos discípulos a morrer. Jesus havia dito. Que ele não morreria na mão dos homens. E João morreu de causas naturais. Degradado na ilha de Pátimos. É aqui então. Pastor Auri. Que entra o clima. Que se essa mensagem. A palavra rema. Dividida para nós. Essa noite. Pastor Victor. O que Deus quer trabalhar na minha alma. O que Ele quer dizer para a minha vida. Olha para cá. O evangelho de João. É comparado a uma águia. Diga comigo. Águia. E a águia é um animal. Que enxerga a longo alcance. A águia é um animal. Que não se incomoda com abutres. Porque ainda que o abutre suba nela. Ela não ataca. Ela não contra-ataca. A águia é um animal. Que sabe lutar no seu ambiente. Pois quando ela luta contra a serpente. Olha para cá. E pega essa. Aproxima aqui. Por sinal. Um pouco mais. Essa câmera. A águia é um animal. Olha para cá. Que quando ela luta contra a serpente. Ela pega a serpente que está lá embaixo. E levanta jogando para cima. Ou seja. A águia é um animal. Que sabe muito bem. Que o seu ambiente de luta. Não é travado na terra. Mas é travado no céu. Pega a revelação. Vou te entregar agora. Ei. Quando o evangelho de João. Está nos comparando a águia. A primeira revelação. Que eu entendo é. Que toda águia. Precisa saber lutar com as armaduras. Que Deus te entregou. Ei. Olha para cá. A primeira arma. Que eu entendo é essa. Serpente se pega na terra. E se leva para cima. Ou seja. Deus está te dizendo hoje. Chegou a hora de lutar com as armas espirituais. Da oração. Do jejum. De uma vida quebrantada. Pegue essa serpente. Nessa noite. Que quer te atrapalhar. E joga ela para cima. Joga o rasante. E ela vai cair por terra. Em nome de Jesus. Ei. Recebe hoje aí. Recebe um som na tua vida aí. Alaba. 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 Alabaia. Recebe poder aí agora. Recebe avivamente. É o ministro da tua alma aí agora. Recebe. Seja cheio. Seja renovado. Transbordante. Avivado. Porque o meu Deus está neste lugar. Olha para cá. Águia que é águia. Sabe onde deve lutar. E a águia representa o evangelho de João. A águia fala de visão espiritual. A águia fala de enxergar além das dificuldades. A águia fala de alcançar grandes voos. Mas eu te pergunto. E quando quebram as asas da águia? E quando as águias não conseguem mais voar? E quando a águia envelhece e parece não alcançar o objetivo que deseja? Aqui é o clímax dessa mensagem. Congresso colheita de almas. Esta é a palavra de hoje. Pegando o gancho da pastora, da reverenda Fátima. Que pregou sobre sonhos. Deus quer trazer de volta a esperança que você perdeu. Deus está trazendo de volta a esperança que você perdeu outrora. Talvez tentaram te menosprezar. Te jogaram para baixo. Fizeram você desacreditar da tua chamada e do teu ministério. Esse congresso está esta noite aqui no Paraguai. Para trazer de volta a esperança que outrora foi perdida. Como águias que estavam voando. Voando muito alto. Mas que as circunstâncias cortaram as suas asas. Ou deixaram feridas. Eu quero tão somente lhe dizer nesta noite. Ei, olha para cá. Águias de Deus. O meu Deus está curando as suas asas nesta noite. E assim conforme o profeta Isaías havia nos dito. Aqueles que confiam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão como águias. Não se cansarão e nem se fadigarão. A palavra de Deus nesta noite é essa. Ei, tentou ficar cansado? Eu te dou força hoje. Ei, está desmotivado? Eu te dou força hoje. Não tem coragem para continuar? Eu te dou força hoje. Porque na força de uma leão aparida. Na coragem de um touro selvagem. E na determinação de um leão. Quem não descansa até entregar a sua presa. Me levantarei, diz o Senhor. Nesta noite. Receba essa palavra de poder. Aplauda a Jesus. E fica de pé. Jesus está neste lugar. Olha para cá. Quando se quebra a asa de alguém. É para não fazer voar. Mas hoje eu estou profetizando. Asa quebrada. Meu Deus te dá força para você voar. Asa quebrada. Meu Deus te dá força para você voar. Porque você foi alcançado por missões. Nesta noite. Eu quero com muita ousadia. Fazer com que você ore. Comigo. Eu ainda tenho alguns minutos. Quero estender essa bandeira com muita ousadia. Quero que você estenda suas mãos para cá. Pois agora não estamos no Brasil. Estamos no Paraguai. Nação essa que Deus também tem abençoado. E eu quero que você profetize. Um avivamento e um renovo. Como está acontecendo nos Estados Unidos. E assim também que há de acontecer em todo o mundo. Um avivamento que proporcione mudança. De comportamento e de postura. Pai amado. Pai querido. Eu apresento meu Senhor. A bandeira da nação paraguaia. Meu Deus. Abençoa meu Senhor este congresso. Abençoa meu Senhor esta nação. Abençoa meu Pai. A cada vida que está aqui presente. Transforma o contexto meu Pai. Renova vidas. Ah Senhor. Eu estendo esta bandeira. Bandeira desta nação. A qual estou pregando nessa noite. Meu Deus. Vai livrando. Vai curando. Vai libertando. Vai trazendo um novo conceito. Meu Senhor. Porque mais o Senhor tem nos dado. Que o diabo a roubar. Ah Pai. Nós te agradecemos nessa noite. Renova tua igreja. Renova o teu povo. Renova os teus filhos. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. E todos aqueles que creem comigo. Selam dizendo. Ah. Aplauda Jesus. Nessa noite. E assim eu encerro dizendo. Ei. Águia missionária. Asas quebradas não vão te parar. Diga comigo. Águia missionária. Asas quebradas. Não vão nos parar. Aplauda Jesus nessa noite.